E teus filhos presenciavam isso? Eles ouviam. A gente acha que os filhos não estão percebendo aquilo que está acontecendo ao redor. E na verdade eles estavam percebendo. Sendo que eu tenho gravação, que foi meus filhos que gravaram atrás da porta do meu quarto um áudio que dá pra ouvir ele me batendo. A violência psicológica, ela vai acontecendo... Muito sutil. Ela vai acontecendo bem devagarzinho. Como uma forma de... Eu estou te ajudando. Me ouve. Eu sou tudo pra você. Eu sou a única coisa que você tem. Eu te amo. Quando foi em dezembro de 2021, no início de dezembro, foi quando ele agrediu fisicamente a minha filha. Ele deferiu dois tapas na cara da minha filha. O marido que começa criticando, humilhando, maltratando a esposa, a filha começa a ver aquilo. Você acha que quando ela for ter um relacionamento, o que ela vai achar? Quais os direitos de uma mulher que sofre violência doméstica? Quem ela deve procurar? Hoje eu recebo no nosso café, com respostas, a advogada Andressa Guinan, que tem paixão pelo empoderamento feminino, criadora de um projeto chamado Papo de Leoa, que luta pra que as mulheres tenham uma vida mais equilibrada, próspera e feliz. E pra começar, vamos conhecer a história da Priscila Lopes, uma mulher que sofreu muito aprisionada no ciclo de violência. Hoje eu vou tomar um café com a Priscila. Ela tem 38 anos e viveu um relacionamento de muito abuso e violência. Mas vamos ouvir essa história com ela? Vamos lá? Como você conheceu o seu ex-companheiro? Eu conheci ele numa academia. Meu filho era aluno dele na época de natação, né? E a gente se tornou amigo de início. E o nosso envolvimento realmente foi só depois da minha separação com o pai dos meus filhos. A gente foi se conversando, foi se tornando amigos, até acabar tendo envolvimento. O seu primeiro marido não era uma pessoa violenta, era uma pessoa que... Eu sofria outro tipo de violência com ele. Ele era aquela pessoa de quando ficava com raiva, quebrava as coisas, estourava prato de comida pra que eu limpasse. Que nem, hoje eu falo que é igual gata borralheira, de joelho no chão, recolhendo... Ele te humilhava. Ele me humilhava. Eu fiquei com o pai dos meus filhos no total do nosso relacionamento, 19 anos. Depois você conheceu... Depois eu conheci o segundo, onde nós tivemos um relacionamento de aproximadamente uns 3 anos. Quanto tempo depois você começou a perceber que ele era uma pessoa violenta? No começo, ele já tinha um pouquinho dessa questão da violência verbal. Mas como eu vivenciei isso, eu também não achava que aquilo era uma violência. A pessoa gritar com você, eu achava que aquilo era normal. Aí depois dos gritos, ele começava com a questão de você tentar controlar as coisas que eu fazia, controlar a questão de eu estar perto da minha família. Ciúmes. Ciúmes. Eram ciúmes excessivos. Na verdade, ele começou não só com os ataques verbais, como a violência moral, que é o xingamento. Então, na época da pandemia, nós trabalhávamos juntos aqui. Nós fazíamos marmitas. Então, nós trabalhávamos praticamente juntos. Nós fazíamos a comida e fazíamos as entregas ao mesmo, também. E conforme nós íamos saindo, se passasse algum homem do lado do carro, alguma coisa, já era motivo para eu ser xingada, para eu ser humilhada. E teus filhos? Uma mãe de três filhos. Como ele era com eles? No começo, ele era tranquilo. Depois, ele chegou a agredir os três. Qual foi, assim, para você, o pior momento de toda essa relação? Foram quando começaram as agressões físicas. E teus filhos presenciavam isso? Eles ouviam. Nós, como mãe, como pais, a gente acha que os filhos estão brincando, estão fazendo as coisas e não estão percebendo aquilo que está acontecendo ao redor. E, na verdade, eles estavam percebendo. Sendo que eu tenho gravação, que foi meus filhos que gravaram, atrás da porta do meu quarto, um áudio que dá para ouvir ele me batendo. Você achava que era normal, que você apanhava porque você... Eu achava que eu apanhava porque, se eu não tivesse respondido de tal maneira, eu não tinha apanhado. Se eu não tivesse feito tal coisa, ele não tinha me xingado. Você tinha medo dele? Eu tinha medo, eu tinha receio e, ao mesmo tempo, eu tinha dependência emocional. Então, assim, eu não conseguia me ver fora daquele relacionamento. Eu tentava achar uma solução para que eu continuasse com ele e aceitando as agressões. Teus filhos, em algum momento, te chamou a atenção? Os meus filhos falavam para mim quando ele saía de casa, porque, em alguns momentos, ele ia embora e aí eu ia atrás dele. Então, conforme ele ia embora, meus filhos falavam para mim. As agressões físicas, elas só foram aumentando. Então, quando começou num leve tapa, depois começou com um empurrão, até eu chegar a levar um chute na perna, porque, simplesmente, eu caí no chão de um empurrão que ele me deu. Conforme eu caí, eu encostei. No que eu encostei, eu só levei um chute na minha perna. Eu achava que ele poderia mudar. Eu achava que, realmente, eu era a culpada. Por que? Você era tão apaixonada, assim, por ele? Eu acredito que, na verdade, isso venha um pouco da questão também do pai dos meus filhos, porque, quando eu me separei dele, e ele falava assim, ninguém vai querer uma mulher com três filhos. Então, quando eu encontrei essa pessoa, que eu tive esse relacionamento, eu pensei, é ele. Como que? Não vai ter outra pessoa. Ninguém vai me querer mais. Eu sou uma mãe com três filhos. Quem vai me querer? Quem vai me aceitar com meus filhos? E ele chegou a te ameaçar? Sim, diversas vezes. Não só a mim, mas a minha família toda. E você chegou a acreditar que ele poderia fazer, chegar... Não. Eu não acreditava, sendo que eu... Na época, eu passava com psicóloga online, e ela, uma vez, falou pra mim, porque, em um determinado momento, ele falava assim, eu quero que deixe um facão dentro do quarto. Aí, eu falava pra ele, mas por que vai deixar o facão dentro do quarto? Aí, ele falou, porque a sua janela do quarto tem fácil acesso. Se alguém tentar entrar aqui, eu preciso estar protegido. Aí, a minha psicóloga falava pra mim, Priscila, ele quer deixar o facão no quarto com a intenção de ou matar você, ou seus filhos. E eu não enxergava isso. Quando foi em dezembro de 2021, no início de dezembro, foi quando ele agrediu fisicamente a minha filha. Ele deferiu dois tapas na cara da minha filha. Naquele momento, eu ainda aceitei ele dentro de casa, mas eu pensei, o que eu estou fazendo? O que ponto que isso está chegando? E quando foi em janeiro de 2022, foi quando eu levei um soco na cara. E aí, foi quando, realmente, eu tomei a coragem de fazer a denúncia. Já chegou num nível que, o que eu vou fazer? Eu estou com o rosto todo machucado. Você não pensou em procurar a Maria da Penha pra você poder pedir socorro? Eu sabia que eu poderia denunciar. Eu sabia que eu tinha sofrido violência doméstica. E, na verdade, eu só tomei a coragem de decidir, porque uma moça que trabalhava comigo, ela foi morta por feminicídio. E aí, foi quando eu pensei, isso realmente pode acontecer comigo. Então, quando ele realmente me deu o soco na cara, foi quando eu tive a coragem de, no mesmo momento, ir pra delegacia e fazer o boletim de ocorrência e fazer tudo aquilo que agora é um projeto. Você foi acolhida naquele momento? Na delegacia que eu estava, o acolhimento não foi como é num outro lugar que eu fui, que eu recomendo pra todas as mulheres, que eu falo que é a Casa da Mulher Brasileira, no centro de São Paulo. Porque lá, sim, você é acolhida. A delegacia, mesmo que tenha a delegacia da mulher, o atendimento, ele é totalmente diferente do que a Casa da Mulher Brasileira. E como você lidou com o trauma dos teus filhos, inclusive da tua filha, e como ela lidou com esses traumas? A minha filha, ela é uma menina muito forte. Ela fala pra mim assim, mãe, você não está criando uma menina, você está criando uma mulher. Ela, na verdade, ela apanhou pra me defender. Mas hoje ela faz atendimento psicológico, né? Por ela ser criança, então entra no Estatuto da Criança e do Adolescente. Exato. Então, hoje ela passa no Serviço de Proteção à Violência, que eles chamam de SPVV. Eu não tinha noção da grandiosidade que é a Lei Maria da Penha e o quanto de estabelecimentos que nós temos que passar. Hoje eu também entendo porque que muitas mulheres acabam não denunciando, não tendo essa coragem de denunciar. Porque é um humilhante. Você passa por humilhação na delegacia. Sente vergonha, né? Você se sente vergonha. Porque quando eu fui fazer o boletim de ocorrência, eu fiquei 12 horas dentro da delegacia. Eu estava machucada. Fui no IML fazer o exame de corpo de delito. Voltei pra delegacia. Então, assim, você ficar 12 horas é muito humilhante. É constrangedor. Tem delegado que olha pra você e fala assim, ah, você estava apanhando um ano porque você gosta. Uma das delegadas que me atendeu falou, você estava um ano apanhando e só agora você resolveu denunciar. Uma mulher falar isso pra você. Sim. E como foi o processo de separação? A partir desse dia que realmente ele me agrediu, ele na verdade não me agrediu dentro de casa. Ele me deixou na minha casa e foi embora e não voltou mais. E como ele reagiu depois da denúncia? Ele te ameaçou? Ele se manteve longe? Não. Como foi? Nós tivemos um contato onde ele pedia pra que eu retirasse toda a queixa. Porque pra sociedade ele não conseguiria mais arrumar emprego, não conseguiria mais trabalho se ele fosse realmente, se ele for realmente fichado pela lei Maria da Penha. Esse ano ainda teve ameaças que tá ainda em processo judicial, onde ele também ameaçou, me ameaçou e ameaçou a minha filha novamente. Consegui a medida protetiva, então eu e minha filha, nós temos medida protetiva contra ele. O que você fez pra se recuperar? Existe um projeto, o Projeto das Justiceiras, que foi apresentado pra mim. Através desse projeto eu consegui vários tipos de atendimento psicológico, jurídico, assistente social, rede de apoio. E foi isso que foi me dando força pra realmente sair de toda essa dependência emocional, sair de todo esse ciclo da violência. É um ciclo que você vivencia. E hoje eu sou voluntária do projeto, como rede de apoio, porque eu quero ajudar mulheres. Peçam ajuda. Não esperem. Não esperem, porque realmente você pode morrer. Realmente você pode se tornar uma estatística de feminicídio. Não só você, como a sua família, porque muitos não vêm atrás só da vítima. O mais importante que eu acho é a rede de apoio. Muitas vezes a família não te entende, mas seus amigos te entendem. Porque muitas vezes você vem aquela culpa, vem aquela sensação de... Será que se naquele dia eu não tivesse respondido pra ele daquele jeito, ele não teria me batido e eu estaria ainda com ele hoje? O psicólogo fala, sim, não estaria com você, porque ele estaria fazendo coisas piores ou você não existiria mais. Exato. Tem uma amiga minha que eu falo pra ela, você está se tornando abusiva igual o abusador. E falo pra ela, vai doer a separação? Vai doer muito. Um relacionamento abusivo, uma separação, dói muito mais do que um relacionamento saudável. Com certeza. Então eu falo pra ela, vai doer, vai doer. Mas eu estou com você. Eu estou do seu lado, pra o que você precisar. E o que você sonha como futuro pra sua filha de não deixar que isso aconteça com ela? A minha filha, ela é muito forte. Ela fala que ela quer ser juíza, ela quer defender mulheres vítimas de violência. E ela fala assim, eu já passei, ela fala, eu não tenho medo dele. Porque perguntaram pra ela, né? Teve audiência, ela perguntou, você tem medo? Ela falou, não, não tenho medo. Não tenho medo. A menina é forte, hein? Ela é muito forte. Ela é mais forte que eu, na verdade. E eu quero muito, muito te agradecer, porque é muito importante tudo isso que você falou aqui. Porque isso vai ser muito importante pra outras mulheres que estão do outro lado. Pra chavinha, né? Girar a chavinha, elas pedirem ajuda. Colocar na cabeça das mulheres que elas não têm que ter medo de nada. Porque elas vão receber apoio. Eu que agradeço a oportunidade. Amém. Você passou isso pras mulheres com muita força. Com certeza. Porque você é uma mulher forte. Muito obrigada. Muito obrigada. E Deus abençoe. Amém. Obrigada. E pra conversar e trazer respostas sobre esse caso, eu quero apresentar a você, Andressa Guinan. Isso, né, doutora? E ela é mãe, advogada, empresária, empreendedora, ainda luta pelo empoderamento feminino. Muito bem-vinda pra estar aqui conversando, batendo esse papo com a gente. Quero te agradecer muito. Bom, eu quero agradecer pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui. Sempre quando a gente vai falar para mulheres sobre violência, para evitar a violência, para mulheres, para que elas possam se desenvolver de todas as formas, é sempre um prazer. E eu fico muito feliz em poder contribuir. Você abriu um projeto, né? Projeto do Papo com a Leoa. Quem é a Leoa? Bom, a Leoa somos nós. Somos todas nós. Somos nós, todas nós. Nós somos Leoas, né? Porque nós somos mães. A gente trabalha em conjunto sempre o objetivo. Eu falo muito sobre sororidade feminina. Então, é muito importante que as mulheres tenham a sororidade. Elas trabalhem em conjunto, apoiem umas às outras, para que a gente possa se proteger, nos proteger e proteger os nossos filhotes. Então, as Leoas somos nós, que estamos todos os dias lutando pelos nossos direitos, pelos nossos filhos, batalhando aí cada uma dentro da sua realidade. Qual é o passo a passo que uma mulher precisa para dar um basta na violência que ela sofre? Em casa, violência doméstica, tem vários tipos de violência, né? Mas, como ela faz? O que ela deve fazer a seguir? O que ela deve procurar, em primeiro lugar, quando ela está sofrendo violência? Vamos lá, Ziluna. Existem coisas, por exemplo, o mais importante, primeiro, é ela tomar a consciência de que ela sofre a violência. Então, como você falou, existem vários tipos de violência. Tem a violência física, tem a violência... São cinco, né, tipos de violência. Violência física, patrimonial, tem a violência sexual, violência moral, violência... A violência... Psicológica. Psicológica. A violência psicológica, ela é invisível. Então, assim, quando tem a violência física, alguém, o marido foi lá e agrediu. Você sabe que você foi agredida, você sabe que aquela violência aconteceu. Quando tem a violência psicológica, não. Então, a violência psicológica, ela vai acontecendo... Muito sutil, ela vai acontecendo bem devagarzinho, como uma forma de... Eu estou te ajudando. Me ouve. Eu sou tudo pra você. Sou a única coisa que você tem. Eu te amo. Começa assim. Começa assim. Então, você não percebe que você está dentro daquela violência. Então, a violência psicológica, ela é invisível. Então, a mulher, ela começa a se sentir inferior. Ele tira a autoestima dela e coloca ela como um ser que precisa dele 24 horas. Completamente dependente. Exatamente. E aí, as mulheres, seja por dependência emocional ou por dependência financeira, acabam não saindo de um relacionamento. Mas, primeiro, ela precisa tomar conhecimento. O que eu sempre falo? Relacionamento é pra ser positivo. Relacionamento é pra ser bom, é pra ser gostoso, é pra fluir. Se não for fluir, se não for ser bom, não é pra estar junto. Alguma coisa está errada. Mas, daí, a gente volta em outras coisas. A gente repete alguns padrões, né? Então, quando... Esses dias, eu até vi um vídeo falando assim, do Marcos Piangers. Ele fala, pra ser um bom pai, obrigatoriamente, eu tenho que ser um bom marido. Aí, você começa a pensar por quê, né? Claro que faz todo sentido. Mas, pensa. O pai, o marido, que começa criticando, humilhando, maltratando a esposa. A filha começa a ver aquilo. Você acha que quando ela for ter um relacionamento, o que ela vai achar? Porque é normal. Exatamente. Que o amor, de forma, tem que sofrer dor, tem que ser maltratado. Exatamente. Então, pra muita gente, na população no geral, o casamento, tanto que você vê o tanto de piada que tem de casamento por aí, né? Exato. Ah, e o casamento, ele é... Ele é... É ruim. O casamento é pesado. Coisas que... As pessoas falam de casamento de uma forma, assim, pejorativa. De uma forma, pejorativa. Porque é a ideia que as pessoas têm sobre casamento. Mas, não deve ser assim. Qual a diferença entre a violência moral e a psicológica? A psicológica, ela vai diminuindo a autoestima da mulher. Ela vai fazendo ela ficando cada vez mais dependente. Que tipo? Qual o tipo de coisa que ele fala pra mulher? Ele começa a falar, olha, você depende de mim. Você não vai ser nada sem mim. Você não vai arrumar ninguém melhor do que eu. Coisas nesse sentido. A mulher, tudo que ela vai fazendo... São vários atos, né? Então, tudo que a mulher vai fazendo, tudo que ela vai falando, Ele vai colocando uma culpa nela. Então, às vezes, ele tá sendo extremamente narcisista. Ele tá sendo extremamente grosseiro. Mas, ele vai falar, eu tô fazendo isso pelo seu bem. Ela começa a acreditar que, realmente, ele é o salvador da pátria dela, né? Exatamente. Já na violência moral, aí é onde a gente fala da injúria, difamação e da calúnia. Que daí são crimes, né? Não que a violência psicológica não seja. Veja, mas daí a injúria de formação e da calúnia, ela tá no Código Penal também. E a traição? Eu sempre falo. Tem gente que fala, ai, posso pedir indenização por causa de traição? Dependendo de como aconteceu, pode sim. Foi algo público? Foi algo notório? Expôs ao ridículo? Olha, coisa que eu não sabia. De constranger alguma coisa nesse sentido? Pode pedir, sim, a indenização. Ah, uma coisa muito importante que eu sei que não tem a ver com a pauta, mas é muito bom saber, hein, a gente falar. Inclusive, existem possibilidades de fazer pactos, né, acordos pré-nopiciais no caso de traição. Você sabe as dicas? Não. É, muito, muito bom. Olha, tô gostando desse papo. É muito bom, inclusive em caso de traição, em caso, ah, se a gente divorciar, quem vai ficar com os filhos? Quem vai pagar o quê? Como vai ficar o quê? Então, pra evitar, né, a gente sabe que um relacionamento pode acabar. Lógico, ele pode acabar. Pode acontecer e tudo mais. Então, se você faz um pacto antes, você já prevê todos os problemas e fica muito mais tranquilo. Pai agressivo, filho agressivo ou não? Não necessariamente. Só que as chances de repetir esses padrões são muito grandes, tá? Ainda que a agressividade seja diferente. O que eles acham a mais, né? É, exatamente o que a gente falou. Então, é tudo muito normal. Então, ah, eu sofro, minha mãe sofreu violência física. Meu pai batia na minha mãe. É algo normal. Hoje, inclusive, se você for avaliar, boa parte das pessoas, elas acreditam que essas coisas, então, a violência psicológica, como ela é praticada, insultos, agressões e coisas nesse sentido. E eu ouvi muito isso, eu entrevistando mulheres, que elas, eu entrevistei a Priscila, que foi uma mulher que eu entrevistei, e que ela acha que era normal, porque ela acha que a aceitação de uma pessoa estar com ela, porque ela é uma mãe que vem com três filhos, vem com uma bagagem grande. Então, pô, esse cara me aceitou. Então, de repente, ele tem o direito de ser como ele é comigo. E eu tenho que aceitar, e eu tenho que achar que isso é uma forma de amor. Isso acontece muito, né? Acontece, não só por estar com os filhos, porque quem é mãe, né, e vem um outro homem, geralmente já vem de um outro relacionamento, que o homem já fica ali, ó. Você não vai ser nada sem mim. Ninguém vai te querer com três filhos, né? Então, quando ela encontra um outro relacionamento, ela já vai ali se apegando naquele relacionamento, poxa, ele me aceitou. E aí, acaba a chance de sofrer uma violência psicológica muito grande. Então, é muito importante que as mulheres, elas primeiro tomem conhecimento sobre o que é violência psicológica. Elas tomem conhecimento de que relacionamento é para fluir, é para ser bom, é para ser gostoso, é para somar. Se estiver ruim, opa, está na hora de sentar e verificar o que é que está acontecendo. É, ontem eu ouvi uma frase dessa pessoa, da Priscila, que eu bati um papo com ela, falou muito. Ela disse que chegou o momento que o marido pediu para que ela colocasse um facão no quarto. Que era uma maneira dela se proteger, porque alguém poderia abrir a janela e atacá-la. O que você acha disso? Ele era agressivo. Então, é difícil, como a gente estava falando, a pessoa não enxerga que ela está sofrendo aquilo. Para ela é normal. Então, eu não sei o histórico anterior dela. Ela já vinha a um ano sendo agredida por ele. Porque ela olhava para o lado, ele agredia ela com ciúme, disse que ela estava paquerando. E mesmo assim, ela não identificou? Não, ela não tinha medo. Aí, se ela conversasse, ou usasse uma roupa que ele não gostasse, ele agredia ela. Então, assim, ela começou a achar assim, não, ele só me agrediu, porque se eu não tivesse olhado para o lado, ele não ia me agredir. Não, mas se eu não tivesse feito tal coisa, ele não ia me agredir. Sabe? E ela acreditava fielmente que o erro era dela. Por isso que ela merecia ser agredida. Isso já vinha acontecendo há um ano, quando ele pediu para ela colocar o facão no quarto. Olha, eu falo que a violência, ela funciona mais ou menos como um ciclo, tá? Então, o homem, ele é um príncipe encantado, um lorde. É o que ela fala, que ele era. Nossa, ele faz homenagens, faz tudo. Depois ele começa lá, minando aos pouquinhos, vai denegrindo a imagem dela, vai falando, nossa, como você tá gorda, nossa, você tá muito feio. Nossa, você tá, você não tá se cuidando. E tudo mais. E aí ele vai acabando com o psicológico dela. Depois chega, talvez, na agressão, de fato, e aí ele vai chegar e vai falar, me perdoa, mas foi culpa tua. É, foi isso. Eu fiz isso pra cuidar de você. Eu fiz isso porque você não tá vendo como tá sendo ridículo isso? E aí a pessoa vai se sentindo cada vez mais culpada sobre isso. Ela fala, não, é justificável, né? E aí volta, ele vai voltar a ser um príncipe, um lorde e tudo mais. Inclusive, a maioria dessas pessoas, elas acreditam que, ah, quando a gente tiver um filho, vai melhorar. Quando a gente passar a morar junto, vai melhorar. Quando a gente casar, vai melhorar. Quando não sei o que lá, vai melhorar. Mas não vai melhorar. Vai passar os anos. Vai passar 5, 10, 20, 30 anos e vai continuar nesse relacionamento. Nesse ciclo, né, que a gente, que eu comentei. Ela até comentou que começa com poucas coisas, vai devagarinho, quando depois se torna frequente, aumenta aquilo, porque acho que ele percebe que a coisa tem que evoluir nesse sentido de agressão e foi evoluindo e vai piorando, e vai piorando, e ela foi quando ela tomou a decisão de não basta. Então, a decisão do basta é difícil. Identificar quando já está numa situação assim também é difícil. Mas veja, primeiro, o que ele vai fazer? Ele vai tornar ela dependente dele. Então, lembra que eu falei que vai minando aos pouquinhos e tudo mais? Até ela se sentir dependente dele, basicamente dessa forma, até ela se sentir, tá com a última lá embaixo, vai afastando do ciclo dos amigos, dos familiares, e aí ela vai se sentindo sozinha, então ela não tem mais com quem conversar. Aí, quando ela vai conversar com alguém, alguém vai falar, olha, ele tá sem dom, né, não é normal isso. E ela vai afastando, porque ela cada vez mais acaba acreditando nele. Então, ela vai ficar dependente dele até chegar num ponto que pode partir pra violência física. É. Explica pra gente sobre a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela surgiu de uma mulher que ela levou um tiro, né, de... Ela levou um tiro, ela ficou, se não me engano, paraplégica, e aí... Eu não sei... Paraplégica, tetraplégica? Ela ficou paraplégica, porque ela... Paraplégica, né? Eu conheci, e ela se movimenta bem daqui pra mim, mas ela tá na cadeira de roda. Então, e aí surgiu essa lei depois de muita luta. A Lei Maria da Penha, ela ajuda muito, muito, muito as mulheres hoje. Então, hoje, por exemplo, uma mulher que ela tá... Ela tá num relacionamento abusivo. Sabe, uma coisa que todo mundo me pergunta, né? É, Andressa, como que eu faço... Se eu sair de casa, eu vou perder tudo. Se eu sair de casa, vai dar abandono de lar. Não tem mais essa de abandono de lar. Só vai dar o abandono de lar se você largar a criança lá com o congressor. Né? Aí você pode perder a guarda dos filhos e tudo mais. Então, se for sair de casa, leva as crianças. Eu sempre falo isso. Mas o que que acontece? A Lei Maria da Penha, ela ajuda a proteger essas mulheres. Então, você pode pedir... A mulher que sofre algum tipo de violência, ela pode pedir a medida protetiva. E não necessariamente precisa ser a violência física. Pode ser a violência psicológica. Qualquer uma daquelas cinco que você explicou. Qualquer uma delas. Inclusive, eu tenho casos, né? Em que a gente pediu a medida protetiva exatamente pela prática da violência psicológica. A mulher, ela é tão dependente que ela não... Qualquer coisa que o homem manda, ela cai. E ela responde. E ela não consegue sair dali. Eu até ia perguntar para você exatamente. Quando o companheiro é violento e ela tem uma medida protetiva e ele não respeita isso, o que fazer? Aí ela tem que ir... Existe hoje aplicativo, né? SOS e tudo. Então, existe hoje aplicativo para você conseguir chamar a polícia. De qualquer forma, tem que chamar a polícia e tem que pedir para que sejam aplicadas penas contra ele. Então, por exemplo, já tem uma medida protetiva e ele se aproximou, então, nesse caso, tem que pedir a prisão preventiva dele. Em quais casos você pode pedir essa medida protetiva só no caso de agressão física ou em todos? Todos. Então, assim, você pode pedir... Aí tudo vai depender. Qual que é o tipo da... Geralmente, a medida protetiva é afastamento da pessoa, afastamento do lar, afastamento de algum lugar. Então, em algumas situações, por exemplo, a gente tem um caso que ela sofre violência psicológica. Então, a gente pediu a medida protetiva para que ele não entre mais em contato com ela. Porque qualquer coisa que ele falar com ela vai acabar com o psicológico dela. Conta um caso, assim, muito difícil. Qual dos casos que você já cuidou de vários casos? Qual foi o mais difícil? Sem citar nomes, sem nada, qual foi o mais difícil para você? Conta alguma situação. Olha, a gente teve um caso que esse... Eu até estava comentando com a equipe antes que foi muito difícil. que o pai, ele estava entrando pedindo para conhecer os filhos. Para conhecer, não, perdão, para conviver com os filhos. Só que ele já tinha torturado a mãe. Então, ele amarrou ela, ele furava ela com facas. Então, assim, até para ver as fotos foi tudo muito difícil. E depois de um tempo, o pai foi assassinado, o pai dela, e ele é o principal suspeito. E mesmo assim, depois de tudo isso, ele ainda pediu para conviver com os filhos. Então, esse caso foi muito difícil. No final, ela conseguiu todas as medidas, todas as seguranças, conseguiu tudo que ela podia, né? Então, ela praticamente sumiu do mapa, né? E aí, depois... Como é que é? Foi a mulher? Praticamente sumiu do mapa. Foi ela? Não. Ele... Ele que sumiu do mapa. Ou ela que teve que sumir. Ela teve que sumir do mapa. Porque daí você consegue a proteção, né? Do Estado, tudo. E ela aceitou. Porque a maioria não aceita, né? Não quer perder a casa, não quer perder os amigos ali, a família que está em volta. Ela não aceita. Porque eu já vi casos de pessoas que não aceitou essa proteção. De mudar de Estado, mudar de nome. Criar outra vida para ela, né? Como que você lida com isso? Olha, é uma escolha. Tudo na vida é uma escolha. Então, assim, se você for parar para avaliar, ou ela fica ali, sujeita a isso acontecer, ou ela recebe a proteção. Ela não tem... Não tem saída, entende? Em alguns casos, obviamente, o cara vai estar preso e tudo mais. Em outros casos, ele já cumpriu pena, já saiu, entende? Então, a meu ver, é uma escolha. Me conta um caso de superação que você se emocionou com a história, que você... Que a pessoa chegou destruída e hoje ela está superada de tudo isso. Me conta uma história dessa. Nossa. Superada de tudo isso. É difícil. São muitos casos, né? São muitos casos. Mas tem um caso que ainda está rolando, tá? Ela chegou completamente dependente emocional. Ela não sabia que ela... Eu até falo, né? A advocacia não dá para a gente só advogar. A gente tem que atuar de outras formas. Tanto que surgiu, né? Nosso projeto Papo de Leô exatamente por isso. Porque eu não tinha como ajudar só aquela cliente, sendo que tem tanta mulher precisando de ajuda, sabe? Então, ela chegou completamente dependente emocional. Ela não tinha noção. Um outro advogado tinha entrado com o processo para ela, só que não era especialista. E aí estava tudo, assim, para ela estava tudo arruinado, sabe? E aí a gente conseguiu, pegamos aquele caso, retomamos tudo, reajustamos tudo. Até o contato com o pai da criança era a gente que orientava. Então, hoje, por exemplo, os casos em que existe violência psicológica é a gente que fala, olha, a mensagem você manda assim, assado. Porque a gente tem que colocar limite também, né? Então, a partir do momento que a gente coloca limite nas coisas, em relacionamento, seja entre homem e mulher, amizade e tudo mais, quando a gente coloca limite nas coisas, a gente consegue ter um pouco mais de controle ali. Então, o outro, ele não vai invadir o limite porque a gente já colocou aquele limite, aquela barreira. Então, quando a mulher, ela sabe responder corretamente o pai, ela não vai nem causar prejuízo no processo, né? E também não vai entrar na pilha do pai na violência. O que conselho você dá para essas mulheres que estão vivendo um relacionamento abusivo, com grande violência dentro de casa e têm filhos, é totalmente dependente do marido financeiramente, em casa, em tudo, e ela não consegue sair dessa situação por isso, e de medo de enfrentar a vida lá fora com filhos. Seria muito fácil eu virar e falar assim, sai, tem gente que fala, né? Sai, dane-se o dinheiro, dane-se tudo. Você tem o seu filho, você tem o padrão de vida. Para você simplesmente sair assim, não é tão fácil, né? Ah, mas é a integridade física sua e do seu filho. Tá, mas assim, a gente precisa primeiro ter a compaixão, né? E entender ali também, se colocar a empatia e entender também o lugar daquela mulher. Então, o primeiro conselho que eu dou, primeiro, busque apoio psicológico, isso é indispensável, mas não só para ela. Busca para o filho também. Depois do apoio psicológico, busca uma assessoria jurídica que vai te acompanhar durante esse período. Um advogado especialista, ele vai te direcionar sobre as provas que você tem que produzir, os documentos que você tem que juntar, tudo que você tem que ter. E vai encontrar saídas para você. Em alguns casos, é possível a gente pedir o afastamento do pai do lar e a pessoa continua ali. E uma coisa que eu sempre falo, uma das coisas que as mulheres mais sofrem hoje, as mulheres que sofrem violência doméstica, é por dependência emocional e a dependência financeira. É, porque como elas vão reconstruir a vida delas? Não tem emprego, filho para criar, e com certeza, nessa situação, ela não vai ter ajuda do ex. E como elas fazem para construir a vida delas? É muito difícil. Então, hoje eu trabalho muito essa questão das mulheres, elas terem independência financeira delas, independente de qualquer coisa. Ah, o marido mantém a casa. Tá ok, mas mulher, tu precisa ter independência financeira. Porque amanhã ou depois a gente não sabe como que funciona. Então, quando tem a... Quando a mulher, ela começa a trabalhar essa independência financeira, ela consegue buscar uma assessoria jurídica de qualidade, ela consegue buscar terapia de qualidade, então ela consegue mais facilmente sair daquele relacionamento abusivo. Obviamente, dá para entrar com o pedido de pensão alimentícia, tem a partilha de bens e tudo mais, mas quando a gente começa a falar de classes E e D, por exemplo, a pensão alimentícia não serve nem para pagar o leite. Qual mensagem você daria para essas mulheres que estão passando por isso e não conseguem sair desse lugar? Qual mensagem você passaria para elas de força, de ajuda psicológica, de como elas tenham um start para começar, para dar um basta? Tudo isso. A primeira coisa, você não está sozinha. Busque ajuda, busque apoio, não tenha vergonha e não ouça as pessoas que falam para você, mas isso é normal, mas ele vai melhorar, isso vai passar. Não. Vai atrás, busca ajuda de profissional, qualificado, porque infelizmente muita gente acaba pedindo ajuda para outras pessoas e as outras pessoas falam, não, isso é normal. Infelizmente, em várias igrejas isso acontece também, não, mas você não pode separar do marido. Esquece o julgamento alheio, pelo amor de Deus. Esquece o julgamento alheio. E hoje tem como o vizinho, o amigo, o parente denunciar anonimamente sem aparecer? Tem como ele fazer isso? Tem como fazer denúncias de violência doméstica, sim, mas se a mulher não quiser sair dali, ela não consegue. Se ela quiser, vai ser difícil, mas ela consegue. Eu tenho uma curiosidade muito grande de saber, é o seguinte, você, como parente, vendo a pessoa passar por tudo aquilo e ela não toma nenhuma atitude por medo, por insegurança, pela parte financeira, você pode denunciar essa pessoa, a gente vai ser ouvida, a pessoa, um exemplo, eu tenho uma filha que passa por tudo isso, seu exemplo, e eu quero denunciar o cara que está fazendo isso com ela, eu posso? Pode, pode e deve. Eu vou ser ouvida? Vai ser ouvida. Sabe aquela história entre briga de marido e mulher, ninguém mete a mulher? Mas a gente tem que meter a mulher, né? Tem que meter a mulher, exatamente. Então, às vezes, aquela mulher, ela precisa só de um empurrãozinho para ela conseguir sair daquilo. Quando você faz a denúncia, ela vê que ela não está sozinha. Inclusive, condomínios, eles são obrigados a fazerem a denúncia. Então, quando vê alguma coisa nesse sentido, faça a denúncia sim. Ah, mas eu não quero me comprometer, não quero ir na delegacia. É por justiça, é sobre o outro ser humano ali que a gente vai conseguir auxiliar, entendeu? Doutora Andressa, qual o passo a passo que uma vítima deve seguir? Primeira coisa que ela precisa fazer é ir na delegacia. De preferência na delegacia da mulher, que é onde ela, as pessoas estão mais preparadas para ouvi-la, né? Depois que ela fizer isso, quando ela for na delegacia, ela precisa pedir a medida protetiva. E aí, dali por diante, o processo ele vai seguir, tá? Então, ela precisa fazer isso. Claro, depois precisa buscar apoio psicológico, jurídico e tudo mais, mas a denúncia precisa ser feita para garantir a proteção. É o primeiro caminho que ela tem que seguir, né? Exatamente. Doutora, como podemos construir um futuro mais seguro para todas as mulheres? Conscientização e conhecimento. Falo que conhecimento é poder, né? Mas quando a gente conscientiza as pessoas, fica muito mais fácil. Só que a gente precisa começar lá da nossa base. Com certeza. Então, as crianças precisam tomar conhecimento sobre isso. eles precisam começar a identificar que dentro de casa tem algo errado. Eles precisam começar a identificar como tratar uma mulher. Então, hoje, a gente precisa começar a tratar a base. Claro que a gente tem que cuidar dos adultos, tratar os adultos e tudo mais, né? Mas a gente precisa cuidar da nossa base. Então, pra mim, a conscientização é o fundamental, o principal. Qual o seu maior sonho na luta contra a violência doméstica? Contra as mulheres, né? Que sofrem violência doméstica. Olha, o meu maior sonho é que uma mulher ela queira divorciar, por exemplo, porque tá tudo bem. É um outro momento. Ou, principalmente, eu falo que eu sou a única advogada que eu não apoio, advogada de família que não apoia o divórcio, né? Eu prefiro não divorciar. Mas, se tá sofrendo violência doméstica, tem que divorciar, tem que separar. Não tem como você curar ali dentro do ambiente em que você tá sendo ferida, né? Então, o meu maior sonho é que as mulheres elas tenham a liberdade dentro das suas casas, a independência dentro das suas casas, que elas consigam permanecer no relacionamento ou sair, se quiser, sem sofrer nenhum tipo de violência doméstica, sem sentir medo, nem nada nesse sentido. Olha, doutor, esse papo foi maravilhoso. Inclusive, me tirou muitas dúvidas. Eu vou te procurar, hein? Vou precisar. Pode procurar. Para tirar mais dúvidas aí que eu tô precisando. E é isso. Nós precisamos levar, precisamos nos unir como mulheres e levar esse apoio, né? Essa informação pra essas mulheres que tanto sofrem, que tanto passam por privações, violência doméstica, que não sabem o que fazer. Que elas não tenham medo, né? Exatamente. Que elas denunciem. Que elas denunciem. Falem, sim. E, inclusive, que elas identifiquem, né? Porque muitas delas nem sabem que estão sofrendo violência. E que a gente tem que se unir, as mulheres têm que se unir, se dar a mão, né? Pra que isso aconteça mais e mais. Porque no dia a dia a gente tá vendo que isso tá muito, muito enraizado em qualquer sociedade. Seja ela alta, média, baixa. Eu quero também te dar um presente. Ah, obrigada. Eu tenho uma linha de skincare que é pra mulher. Ai, eu preciso. Ai, tá. Minha esteticista vai amar. Aqui tem o Cero, que é um rejuvenescedor, clareador, ele é anti-sinais. Olha isso. Gente, adorei. Aqui é o gel hidratante, você pode usar antes da maquiagem, você pode usar no dia a dia. Depois você pode limpar a pele, pode ter aquele soninho maravilhoso. Ai, gente. Ó, vou voltar. É melhor pra casa depois. E eu vou voltar melhor com as tuas respostas, com o que você falou aqui com as pessoas, com o que você pode passar de informação pra essas mulheres que precisam da nossa ajuda. Obrigada, Zelo. Obrigada mais uma vez pelo convite. Conte comigo pra levar ainda mais informação pra essas mulheres. Muito obrigada, doutora, e eu vou contar sempre, tá? Obrigada. E se você curtiu o Café com Respostas, segue a gente, dá o seu like que é importante e compartilha esse vídeo com quem você acha importante. Um beijo e até semana que vem. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.